O seu pão é atualizado Diz que eu responda a sua pergunta E vai virar de gosta pra eu avaliar Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende, quem tá me perguntando Depende, depende, quem tá me perguntando Depende, depende, tipo assim Ou quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende, quem tá me perguntando Depende, depende, quem tá me perguntando Depende, depende Que curioso, quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta E vai tirar de costa pra eu avaliar sua bunda E quer saber se o papai tem uma sede E se tem chance porque tem muito interesse E antes que eu responda a sua pergunta E vai virar de costa pra eu avaliar Ou quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Pente, pente, tenta me perguntar Pente, pente, tenta me perguntar Pente, 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 sumir E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Pente, 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 tenta me perguntar Pente, 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 tenta me perguntar É atualizado, né? Vai, pra dançar! Rotânia Gil, né? Sou foneiro mais atualizado do Brasil Foi? Rotânia Gil, ó Zambiga! Foneiro mais atualizado do Brasil Viva atualizada Eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinhas que gostam da cachurrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinhas que gostam da cachurrada Sequência de botadona na araba dessa malvada Sequência de botadona na araba dessa malvada Só quer cidadão, cidadinha e rebolada Vai ser pá, 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 ó É, ela só quer cidadão, cidadinha e rebolada Vai ser pá, 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 ó, pá, nessa malvada Ela só quer cidadão, cidadinha e rebolada Vai ser pá, 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 essa malvada Só quer cidadão, cidadinha e rebolada Vai ser pá, 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 ó Mais um som com a qualidade Teifinho Gravaçói Teifinho Gravaçói O Rei dos Paredóis Eu vou lançar a brava Eu chamo as amiguinhas que gostam da cachurrada Seguência de botadona na araba dessa malvada Seguência de botadona na araba dessa malvada Ela só quer cidadão, cidadinha e rebolada Vai ser pá, 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 ó Ela só quer cidadão, cidadinha e rebolada Vai ser papapá, opa nessa malvada É pra tocar no faredão, é Faredão é um paraíso dos dois, é Olha o balanço, hein Atualizado, hein Formosa, você vai de casa pronta pro banhão Pronta pro banhão, com as costas Tem um jeito que eu como na tua mão, como na tua mão Beijo imoral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa comida louca Arrampa aquela e não largo não Beijo imoral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca Mas a rapa dela eu não largo não Vai mostrar um beijinho pra mim Fiquei com esse rabetão, ela já tá louca Deixa que acertar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Vai mostrar um beijinho pra mim Fiquei com esse rabetão, ela já tá louca Deixa que acertar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa Mais um som, uma qualidade, bem vinho, gravações Bem vinho, gravações O rei dos caridões Bora ver a roupa, vou tirar sua roupa O formosa, não sai de casa pronta pro bailão Pronta pro bailão, gostosa Do jeito que eu como na tua mão Como na tua mão Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca A rapa dela eu não largo não Perdi moral com os amigos da boca Fiquei com ela e larguei o plantão Abandonei essa tal vida louca A rapa dela eu não largo O pai basta pedir pra mim E com esse rabetão Ela já tá louca Deixa que acertar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa O pai gosta pedir pra mim E com esse rabetão Ela já tá louca Deixa que acertar em mim Eu nunca vou falar não, vou tirar sua roupa É o Danielzinho atualizado Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza aqui no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Mais um som com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredões Vou atualizar É o Danielzinho Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Oh, restou saudade e solidão Oh, restou saudade e solidão E tristeza aqui no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Eu vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você É o Danielzinho atualizar Bora pra ver o meu amor E é o Danielzinho Atualizei Eu tô meu senhor Chegou na minha cama com uma rádio bandidona E mandou a ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era penado e só se envolvia uma vez E o que aconteceu que ela tá querendo reter Ixi, eu não tô entendendo nada A malvada sentou e ainda ficou uma paixão Ela chanou no bota, bota, botadinha saliente Bota, bota, botadinha saliente Olha que botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Ela chanou no bota, bota, botadinha saliente Chanou no bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Que botada louca, que botada de pé Mais um som, boa qualidade, bem vinho, gravação, bem vinho, gravação, é o rei dos paredões Chegou na minha cama com uma rádio bandidona Me mandou uma ideia, cuidado, não se apaixona Falou que era treinada, só se envolvi de uma vez O que aconteceu que ela tá querendo repetir? Tô entendendo nada, a malvada sentou que ainda ficou a paixão Ela chamou no bota, bota, botadinha saliente Chomou no bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Putada da louca, que importada de fé Ela chamou no bota, bota, botadinha saliente Chomou no bota, bota, botadinha saliente Botei de ladinho, botei atrás e na frente Deixa baixinho, deixa baixinho, deixa baixinho Ela chamou no bota, bota, botadinha saliente Chomou no bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Eu cantava da luta, dei botada de pé Ela chamou no bota, bota, bota de fora Só que eu chego no bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Atualizou, viu? É o Danielzinho atualizado, hein? O sâmbito é atualizado As quatro da manhã, hora da recaída Eu passeei no seu feed e vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci O valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci O valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Mais um som com a qualidade de vinho gravações O rei dos paredões As quatro da manhã, hora da recaída Eu passei no seu feed e vigiei sua vida Pra ver se tudo tá bem assim E vi que tava acompanhada Beijando Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Esqueci O valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Te esqueci O valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo É a primeira vez que eu vejo seus stories e não tá doendo Esqueci O valendo Agora posso me declarar o seu